Vamos falar agora dos esportes de rede, quadro dividido, e parede de rebote, muro. Esportes com rede, divisória ou com parede de rebote são categorias que envolvam modalidades de arremesso, lançamento ou batida, rebatida, sobre a rede ou contra a parede. Em geral, essas modalidades usam implementos como bolas ou peteclas e equipamentos para rebatida, como tacos, raquetes e afins. Assim, os jogadores buscam criar situações de jogo desfavoráveis para que seus oponentes continuem a jogadas. A diferença entre essas duas categorias é, principalmente, a organização do jogo, como o jogo é organizado. Nos esportes com rede divisória, essa organização se dá em relação à rede que divide a quadra em duas partes. Nessas categorias, o objetivo é que o implemento passe por cima da rede. Já nos esportes com parede de rebote, há uma parede contra a qual a bola deve ser, obrigatoriamente, rebatida, para que o jogo tenha continuidade. Nos esportes com rede divisória, nós temos alguns exemplos. Vôleibol. Vôleibol, ou vôlei, é um esporte praticado entre duas equipes numa quadra retangular, que pode ser aberta ou fechada. Ela é dividida por uma rede colocada horizontalmente sobre a linha central e é jogada com uma bola e inclui diversos passes com a mão. O objetivo principal é lançar a bola por cima da rede e fazê-la tocar o chão do adversário. No tênis, nós temos um esporte jogado entre dois ou quatro jogadores em uma quadra retangular, dividida ao meio por uma rede. Essa modalidade tem como objetivo lançar, rebater uma bola sem deixá-la cair ou sair do espaço de jogo simultaneamente e visa colocar essa bola em situação desfavorável para que o oponente tenha dificuldade de rebatê-la. No badminton, nós temos uma modalidade que, assim como um tênis, também utiliza raquetes, que podem ser praticadas individualmente ou em duplas. Entretanto, o que acontece aqui? Essas modalidades no badminton utilizam-se uma peteca ou volante no lugar da bola. Vôlei de praia Esse esporte também pode ser disputado individualmente ou em duplas. Entretanto, é jogado em uma quadra de areia com espaço de jogo dividido ao meio por uma rede. Seu objetivo consiste em lançar e rebater a bola com as mãos, de modo que ela caia na quadra adversária. Nós podemos dizer aqui que o vôlei de praia é um filhote, um filho do vôlei. Futevôlei A criação do futevôlei se deve, curiosamente, à tentativa de burlar uma lei das praias cariocas em meados dos anos 60. A prática do futebol havia sido proibida nas praias do Rio de Janeiro. Na realidade, qualquer esporte que não utilizasse rede em um espaço seguramente delimitado não poderia ser praticado naquele local. O que a gente pode ver é que, inicialmente, o que era uma brincadeira, que consistia em utilizar os movimentos dos pés e da cabeça com a bola, é o princípio que se mantém até os dias de hoje. Além disso, a quantidade de praticantes em cada time não era preciso. Jogava-se em cinco pessoas, em duplas ou até sozinho, em cada lado da quadra. Tênis de mesa O tênis de mesa, também chamado de ping-pong, é um esporte criado na Inglaterra no século XIX. É um dos esportes mais populares que existem, chegando a um número estimado de cerca de 300 milhões de praticantes em todo o mundo. O jogo, que é uma adaptação do tênis de quadra, consiste na disputa de jogos entre jogadores que golpeiam a bola com as suas raquetes sobre a área de jogo, a mesa. O objetivo é impedir que o adversário consiga realizar a mesma ação e devolva a bola para a área de jogo. Assim, o atleta vencedor é aquele que obtém mais êxitos dentro do número de setes em disputa. Os setes são disputados e vençam o primeiro jogador que atingir a marca de 11 pontos ou 2 pontos de vantagem, no caso de empate em 10 a 10. E nós temos na outra categoria esportes com parede de rebote. Temos aqui alguns mais desconhecidos, como a pelota básica. Esse esporte possui quatro modalidades, mão nude, com tacos, com raquetes e com cestas. Em todas as modalidades, as regras são as mesmas. Os jogadores, individualmente ou em duplas, são separados por uma linha no chão ou por uma rede e devem rebater a pelota, a bola, contra um frontão, que são duas paredes em ângulo de 90 graus. O esporte é praticado em uma quadra retangular fechada individualmente em duplas ou em trios, consistindo em saques alternados com uma raquete amarrada ao pônico jogador para não escapar. Assim, o jogador utiliza as paredes como ponto de impacto da bola, devendo evitar que ela quique duas vezes seguidas no chão. Quem é que vence? Quem obtiver dois sets de 15 pontos primeiro. O squash é jogado individualmente ou em duplas. É um esporte disputado em quadra fechada e que se utiliza das paredes laterais e frontal para que ocorra o jogo. A quadra possui marcações que delimitam as ações dos jogadores e, obrigatoriamente, a bola tem que ser rebatida contra a parede da frente, antes da jogada de cada jogador, cada dupla. E o pá dela, tá bom? Surgido oficialmente no México, no fim da década de 60, o esporte tomou corpo na Argentina. Apesar de ser parecida com o tênis, a modalidade apresenta algumas diferenças nas regras e no material utilizado para jogar. O saque, por exemplo, é feito na altura da cintura e depois que a bolinha tocar o piso uma vez. Outra especificidade. O jogo sempre acontece em duplas e a raquete geralmente é feita de fibra de carbono. Na quadra, quatro jogadores divididos em duplas, raquetes em mãos, rebatem a bola e contam com o auxílio das paredes para colocá-la em jogo.